E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. A leve se cansa, a taxa luga vence. Só que o cantinho tá sempre retirando, foi isso meu mano que rima, eu tava mandando, você tá ligado que eu continuo na improvisação, eu tô sempre respirando, o cantinho tem um trem pulmão. Aê! Presta atenção, que eu sigo elaborando, meu mano, já leio um salmo, eu tenho trem pulão, eu tô sempre em pau. Demorou, você tem três pulmão, eu tenho três coração e tenho dois olhos porque eu te vi, se você tivesse três pulmão e um cerebelo, conseguiria amassar o MC. É isso que você não consegue, tá ligado meu parceiro? E quando você rima, você mente, fica de outra base não, você tem dois pulmão é aceleração e não tem nenhuma mente. Claro que eu tenho, não entende, pode ter certeza, meu mano, que se regressa, sem três coração, é um bom café, mas nem tomando café você se expressa. E aí, olha aí o que eu faço, você tá ligado, mano, que eu não vou deixar, agora nesse solo, meu mano, eu vou te enterrar, se for chegar pra casa, calminho, tomar uma xícara de chá. Tá ligado que eu rima de instrumental, e não vai ter como que eu vou te batendo e você tá vendo que o plano tá vazando o seu carnal. Até porque rima no bolso e rima mal, com certeza você tem caso de instrumental, pra ter que me aporte com uma coisa, hoje o expresso da meia-noite é pro teu funeral. É pro meu funeral, é por isso que eu faço meu organizado. Cê tá ligado que eu faço esse rap bem bolado, e perto da meia-noite eu tô amizando, então no meu enterro, onde vai ter um show lotado. Temorão vai ter um show lotado, lotadão, que vai ter um canto deitado, amassado e o prato em cima do caixão. Ele tá ligado que eu faço, lotadão, botadão e o prato em cima do caixão, não vai ter um show lotado, 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 não vai ter um show lotado. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixe nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bativoltas e quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sula HD, então bora lá continuar com o vídeo. A minha mãe ainda não tem uma goma, só que você sabe que isso se tua, antes eu dar uma manção pra ela, eu aprendi que minha casa é a rua, é bem diferente disso, por isso que eu digo na função, a sua fé que mostrou em tuas mães, eu te disse que vim no papelão. Vim no papelão, sabe bem que eu prossigo, claro que a casa é a rua, então vai ali no canto, você tá de castigo. Você fazia com ela, aqui você deu com ela, claro que a casa é a rua, eu sempre respeitei ela. Eu sou a super carinagem, esse daqui que é um abrigo, esse cara na minha frente, quer me poçar de castigo, só que no final de tudo, esse daqui é o andarilho. Ei Apollo, desculpa hoje, você não tem pai, bora pro filho. Tô de pau, volta ele em casa, Apollo, se seu pai morrer, você leva a folhinha pra casa. Leva a folhinha pra casa, do setup e do começo ao fim, de todos os filhos que eu tenho, você é a última, primeiro ao salvinho. Não, eu não sou sua filha, sério mesmo, você sabe que essa é a filha, eu teria muita vergonha de dizer mano que eu sou da sua família. Leva a folhinha pra casa, mas você sabe que é menino, seu filho perdeu, do pai é o mesmo destino. O que eu tinha errado no Waze, mas achando que lugar eu não vou, você sabe que eu faço a filha que você nunca fez. Ei, presta atenção, que eu faço improvisação, não tem orgulho, Deus do seu pai, porque tem que esse nome é então, o maior campeão. Que hora, hein família, não merece uma palma não, ô velho. Ô amiga, você me desmereceu na mal certeza, mas nunca fez um corre pra pôr comida na mesa. Eu ajo na porreza e também ajo na surpresa, jogo sujo com quem é sujeiro, eu vim fazer limpeza. Ô pai, sua boca brada em você, merda, nunca fiz um corre, você não deu de manhã em troca de moeda. Não tem, não é, essa aqui é a sainha, é porque não é você que rima, tá batidinha. Ah, faz favor, eu também tomei a cena de assalto, junto a boedinha e pego o megafone pra chorar alto. Vai, 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 o jovem é só pra você, o soquinha para todos, mas vai vir o correr. É, pego o megafone, isso eu já tô fazendo, sabe que agora eu tô desenvolvendo. Eu não vou pegar o megafone na construção, eu já tô se atacando com o Mike na mão. Demolando, você tá me atacando com o Mike na mão. Não, você tá se atacando se tá na frustração. Também fiz o meu corre, rimei de vagão em vagão, hoje eu vou destalizar do cinturão a cinturão. E aí sebeletei e você enriquece, eu estou se frustrada, eu nem estaria aqui. Ae, cê não consegue entender, eu tô no mesmo corre que você. Ah, tu fica brava, o jogo é assim, joguei na sua cara só pra tu ver como é ruim Mas isso, cê nunca vai entender um pouco não, vou jogar na sua cara 500 anos de savidão Aê, vai tomar no seu cu nessa levada, cê paga, mas não entende nada Aê, vai me deixar na cara Talvez, que seja bacana, talvez, eu sou um índio mais pesado da tribo, que incentei, cê paga Rapaz, eu preciso é bacana, talvez, oh, 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 oh Oh, 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 oh prepared a para Hello Helen, we deserve Você é moleque, sua postura é de strip Toda vez que você faz rap Vai contra o JP, o Pedro Tri Que só faz track, quebra tudo E quebra o osso Isso aqui é um negócio, eu vi no fundo do poço E nesse momento eu mato o adversário Você deu sorte num sorteio Mas muito azar no adversário Pega a visão aí JP Você tá ligado que mano cudeu Você se fudeu, eu não conto com a sorte Você tomou comigo, eu só conto com Deus Você tá ligado mano, eu vou matar Você tá ligado mano, eu vou matar Você vem tentar comigo, tá ligado mano Que coisa louca, nessa paz eu vou te machigar E consiga o trate que tá na minha boca Pega a visão, eu vou te machigar 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 Pode contar com Deus, isso que isso ele entendeu Pode contar com o Senhor, o meu é o mesmo que o seu Mas você não entendeu, porque eu tô nessa sessão Mas o seu maior pecado foi falta de exposição Mas a culpa de Jesus, não deixa eu te falar O Senhor é meu favor e antes não faltará Você tá ligado amigo, você é muito fraco, eu comi de porrada Vai pensar né, o que é? É a tropa da baixada É a tropa da baixada Então vai se abaixando Sua moral, porque agora você trocou um cara que aqui tá na fúria Tipo uma miradinha de injúria Quando eu rico aqui é a língua dos anjos Eu saio daqui falando uma baixura Cê tá ligado amigo, cê tá ligado que o rap aqui não é viagem Eu faço a língua do rap, eu faço a língua da montagem Você quer falar de Jesus, cê tá ligado se é palmeirense O teu foco é só um diabo, então sai desse corpo que não te pertence Não pertence, eu não tenho pertence Disposto é aquele que vence Mas agora eu vou te responder Tá ligado, tá ligado É o suporte, só pertence a você Cê tá ligado mano que você se fudeu Cê falou que eu mandei suporte, eu mandei suporte Só fala do meu, meu parceiro Deixa eu te dizer, cê tá ligado mano, pode falar Você é o regresso, eu levantei minha perna e fui pra trás do meu progresso Você tá piano na minha frente Não sei se é passarinho ou até cacatua Que você não é consciente Por isso que a verdade aqui é nu e crua A fome não é uma calçada A fome não é uma estrada Se a fome for uma calçada Fácil, vai pro outro lado da rua Só que eu trago aqui desde a infância Só que aprendi, tô meio da rua Essa brincadeira é desde criança Olha amigo que eu sigo rimando Por isso que eu tô na linha Eu tô na rua, eu tô jogando taco E o seu pote tá na casa da vizinha Na casa da vizinha Essa é a parada, mas a sua rimada é farra Você tá falando que joga taco Eu já derrubei a sua garrafa Essa aqui é a parada Sabe por quê? Que cê trouxe sua ganância Tem brincadeiras que não vão passar Do polícia e ladrão Não é só na infância Não é só na infância Até porque esse é o meu negado Só que eu sou igual um fene Ficou ladrão Sempre escolhi Tá no outro lado Saber por quê? Eu sigo fazendo O meu freestyle quer de coração Polícia é o corrupto Eu sou bandido ladrão Que roubar ladrão Tem 100 anos de perdão Só que pra rimar saia da sua boia Quando é criança você escolhe seu lado Quando é adulto você não tem mais escolha Vem cá 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 Acredite em dias melhores De pouquinho em pouquinho as coisas mudam Eu vivo contaminando com luz E apelidei isso de pega, pega, ajuda, ajuda Vem cá Sei que você queria que eu fizesse uma faculdade Quando eu terminei a escola Quando eu saí de lá Queria que eu fosse homem de verdade Saísse de casa Que eu estudasse Pra eu crescer E hoje eu tô aqui Ela queria que eu fosse advogado Eu tive minha escolha Hoje eu sou MC Nós escolhemos pra mesma profissão Nós escolhemos MC Eu também vou nem rimar com meu coração Mãe Também vou rimar para você Eu rodei a leste e rodei a sul Mãe Vó Tia eu te amo Pai arrombado Vai tomar no cu 3, 2, 1 Rima Você abandona o seu filho Você não teve o proceder Seu filho agora tem o talento Tá fazendo muito mais do que você Até porque eu sigo aqui rimando Tem um pai que não tem apreço Pai, muito obrigado Não me abandonou você E com você eu te agradeço Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 Ou até um top 15 MCs Que você mais gosta de assistir aqui no canal Rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou rima Eu sou o HDQ Falou rima 7 Obrigado.